Música O Filabóia veio até o interior de Santa Catarina conhecer a culinária e a cultura do Japão. A colônia japonesa chamada Núcleo Celso Ramos é o mais perto desse país que se pode chegar por aqui. E um dos maiores eventos da comunidade é a Festa da Florada da Cerejeira, que é o que nós vamos conhecer. Eu estou em Frei Rogério Santa Catarina e esse é o Filabóia. Música Quem diria que o estado de Santa Catarina, conhecido pela colonização europeia, abriga no interior da pacata cidade de Frei Rogério uma colônia japonesa. Formado nos anos 60, o Núcleo Celso Ramos preserva a cultura e as tradições do Japão. Os imigrantes trouxeram para o Brasil a maçã Fuji, a nectarina e suas diversas receitas, que enriqueceram a mesa e a cultura dos brasileiros. Cheguei aqui na Festa da Florada da Cerejeira, que se diz Sakura Matsuri em japonês. A festa é montada aqui na sede da Associação Cultural Brasil-Japão de Frei Rogério. Aqui tem diversas apresentações culturais e para a alegria do Filabóia, claro, muita comida japonesa. Sushi, yakisoba, tempura, mochi e exibições de shodô, kendo e aido. Mas para entender o que é tudo isso que eu falei em japonês, só entrando lá na festa. Começando o passeio aqui pela festa, eu vou comer arroz e feijão, mas é arroz e feijão a japonesa. Nesse bolinho aqui, o arroz é cozido, depois é batido e amassado num pilão e tem um recheio de feijão doce, é um feijão chamado azuki. Não é o arroz e feijão do Brasil, mas eu vou ver como é que é. É um bolinho bem gostoso. Não é o arroz e feijão do Brasil, mas eu vou comer arroz e feijão do Brasil, mas eu vou comer arroz e feijão do Brasil. Andando aqui pela festa, eu cheguei numa das exposições. E eu vou lá dentro encontrar o Sr. Honda, que vai contar um pouco da história da colônia Celso Ramos e também dessa festa. Em 1963, houve convênio entre o Estado de Santa Catarina e o governo do Japão. Em 1964, em abril, chegou primeiro o imigrante japonês para ser assentado nessa comunidade. E naquele tempo, no primeiro ano, foram oito famílias japonês. Aí eu vim da família Honda, sozinho, casei aqui no Brasil. Então, minhas irmãs e irmãs moram tudo por lá, no Japão. Além do imigrante que veio lá do Japão, veio muita pessoa mudando de São Paulo para cá, de Paraná para cá. Eram uns tempos, o número de famílias japonês chegava a quase 150 famílias, junto com o desenvolvimento do área. Mas hoje já diminuindo bastante, nem tem hoje um terço de saída. Daí já tinha o projeto de fazer parque aqui. Por que parque? Porque nós tínhamos bastante descendentes pequenos. Para educar os filhos, no nosso idioma e na nossa originalidade, tem que ter circunstância ambiente no meio da vida. Nesse sentido, eu projetei o parque de Sakura aqui, plantando várias espécies de árvores japonês, que vinha trazendo aquele paisagismo e sentimento do Japão, né? Hoje estamos contando o décimo sexto, a festa de Sakura Matsuri. Então, a Sakura que, com o longo tempo do Japão, mais de dois mil anos, é essa cereja que ensinou a vida do japonês. Todo ano, ele traz no inverno, todo ano floresce no mesmo dia. E inicia a floração no sul do Japão, dia em dia subindo ao norte, chega dentro de um mês, chega até Hokkaido, o último norte do Japão. Então, todos os japoneses conhecem a floração do Sakura, que tem tanta delicadeza no florescer, no encher, no despedida. Os japoneses aprendem muito a moral e o meio de vida ali com Sakura. A arte marcial do Japão é muito interessante conhecer. Todo o pensamento básico do japonês vem pela arte marcial, né? A arte marcial que foi apoiada pelo budismo. Completou o pensamento da arte marcial através do budismo. Isso é tão importante. E a comida, seu Ronda? A comida japonesa que vocês trouxeram pra cá, imagino, quando vieram, fizeram alguma adaptação? Esse é um assunto muito interessante. O primeiro imigrante que chegou na vargem de Rio Oliveira, do São Paulo, chama-se Registro. Lá, o primeiro imigrante foi lá para cultivar o arroz. Então, ainda, os japoneses mantêm, o arroz é a comida principal ou do japonês, contigo. Parece que a vida do japonês sem arroz, acho que nem penso. De fato, feijoada é muito bom, churrasco é muito bom. Nesse aí já está compatibilizando com a comida japonesa junto, né? E nós procuramos fazer intercâmbio entre japonês sempre, para não esquecer da nossa ordinalidade, né? Vim aqui conversar com o seu Ronda e acabei saindo com o Filaboya escrito em japonês. Obrigado, seu Ronda. De nada. No próximo bloco, vamos fazer uma receita de yakisoba genuinamente japonesa. O Filaboya volta já!